Na semana do trânsito, abordagens, palestras com temas específicos de prevenção, as batidas e capotamentos são comuns. A equipe de reportagem da TV Leste flagrou um caso grave de um animal solto na pista. A situação iminente foi no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Governador Valadares. O Miguel Brás está de volta, só que na reportagem, junto com o Hector Nascimento, que acompanharam o caso onde quase sempre o dono do animal não aparece. Movimento tranquilo neste trecho da BR-116, próximo ao distrito de Aranova, em Alpercata. Tranquilidade que poderia ser a brecha para muitos motoristas cometerem alguma infração. Mas o respeito às leis foi absoluto. E é essa conduta que os órgãos de trânsito querem que continue durante a Semana Nacional do Trânsito, com foco na prevenção de acidentes. Semana Nacional do Trânsito é uma semana que todos os órgãos de trânsito estão empenhados em procurar conscientizar o condutor, pedestres, ciclistas, todos que utilizam o trânsito, a procurar evitar acidentes de trânsito. Então, procurar evitar infrações, dirigir e andar de maneira correta, para que a gente possa evitar a quantidade de acidentes, mortes e lesões que nós temos no trânsito. Então, esse é o objetivo da semana, intensificar a conscientização do motorista. Os dados divulgados pela SEJUSP, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, são assustadores. Isso porque só em Minas Gerais, de janeiro a julho deste ano, 1.048 pessoas perderam a vida em acidentes. No mesmo período do ano passado, 1.130 pessoas morreram. E uma das vertentes da Semana Nacional do Trânsito é diminuir o índice de acidentes. De acordo com as autoridades, a causa da maioria das tragédias está ligada à imprudência de muitos condutores. Para frear os índices, várias ações serão realizadas pela PRF. Detalha o inspetor Wendel Kaiser. Temos um programa da Polícia Rodoviária Federal, que se chama Cinema Rodoviário, onde a gente convida motoristas para os motoristas na rodovia e convida ele a uma palestra educativa. Dura cerca de 5 a 10 minutos, é muito rápida, mas tentando conscientizar esse motorista as normas de trânsito. Existem também fiscalizações específicas, fiscalização de embriaguez, fiscalização de tempo de motorista profissional, fiscalização principalmente de motocicletas, que se envolvem muito em acidente e geralmente um acidente com motocicleta vai causar uma vítima, seja ela leve, seja ela grave. E por falar em prevenção, enquanto nossa equipe estava no posto da Polícia Rodoviária Federal, um animal que estava solto na pista foi apreendido. O cavalo pode atravessar a rodovia a qualquer momento e causar um acidente. O proprietário apareceu, até tentou levar o animal. As medidas administrativas foram tomadas pela PRF e caso haja algum sinistro envolvendo o animal, o dono é responsabilizado. Toda vez que há um acidente com esse animal, a polícia tenta buscar identificar o proprietário do animal. Tem marcas no animal ou vai procurar descobrir qual é a propriedade. Descobrindo a propriedade, a pessoa que foi vitimada, que foi lesionada, ela vai ter o direito de poder solicitar o ressarcimento dos seus danos ao dono do animal. Então, é muita responsabilidade quem é dono do animal porque pode responder tanto civilmente como criminalmente por um acidente de trânsito.